Eu vi que tá na moda fazer pilates na parede, gente. Tô vendo um monte de vídeo de pessoas fazendo pilates na parede, então trouxe hoje o Léo, meu amigo, também profissional de educação física, que trabalha, atua com pilates, pra dar uma aula de pilates na parede pra gente. Tô quase ficando arrependida, viu? Fica aí. Não, se arrependa, vale muito a pena. Pra abdômen hoje e pernas. Pá, pá. Você só precisa de quê? De uma parede. E de dar um like. Tô aqui, ó. E de uma parede, gente. Pega uma parede aí, pertinho da sua casa. Pertinho da sua casa não, não. Dentro da sua casa, uma parede que seja... Uma parede firme, tá? Não vai pegar uma parede que vai furar, sei lá, eu. Agora que você vai pegar uma parede firme. É, certifique que tem uma parede firme. É. Ali, ó, paradinha. A gente vai apoiar nela. E também precisa... Tchuuu! Dar um like. Agora sim. Agora sim, não esquece, tá? Aperta o botãozinho do like. Esse botãozinho aí, você vai falar... Pra que eu vou apertar? Gente, quanto mais like tem, mais o YouTube entende que o vídeo é bom. E aí ele espalha. E manda pra casa de mais pessoas. Então aperta o botãozinho do curtir aí, porque não custa nada. Você nem demora, não perde tempo. Perde mais tempo eu falando aqui, pedindo pra você apertar do que você apertando, né? Isso aí. Let's... Vambora. Eu que vou fazer hoje, então. O Léo vai dando a aula, vai dando as dicas pra vocês, tá? Isso aí, vambora. Começar no chão? Começar no chão. Então aquela desculpa aí que queria tanto fazer um pilates em casa. Não tem nenhum aparelho, não tem nada. Uma parede você tem. Então, sua hora chegou. Ó, eu coloquei o colchão pertinho da parede, bem pertinho mesmo. E vou com o bumbum lá por perto também. Isso. Primeiro deitada. É. Primeiro você vai apoiar o seu pé lá na parede, entre o chão e a parede. Bem na quininha. Isso. Começar mais facinho. Abdômen, tá? Deitou. Quantas repetições, né? Braços pra trás. Vamos de 10 repetições? Bem calmo, bem tranquilo, tá? Agora é hora de relaxar um pouquinho a mente, mas não tanto, porque tem um esforço legal aí. Então, deitou, apoiou os pés lá na quininha da parede. Você vai sentar e levar as suas mãos lá na direção da parede, tá? Então sobe. Ai, Léo, não consegui. Calma. Gente. Pressão do pé lá. Ó a parede, já usando a parede. Você vai pressionar um pouquinho lá e vai usar o seu abdômen pra subir. Então, solta o ar com a respiração e pode subir. Foi. Meu Deus. Ok. É isso mesmo. É esse o trabalho que a gente quer. Usar o abdômen. Eu faço uma aqui, porque tá vergonhoso isso. Mais uma. Respira. Quando soltar o ar, você sobe. Solta o ar. Subiu. Isso. Olha lá. É só concentrar que dá tudo certo. Olha a volta controlada toda pelo abdômen. Subiu. Pra voltar, você vai desenrolando as suas costas, voltando como se fosse a vértebra por vértebra, desenrolando e voltando pro chão, por último braço. É a quinta, Carol? Quatro. Quatro. Ó, tá vendo que eu não roubo? Isso mesmo. Muito bem. São dez, tá? Isso. Vai desenrolando. Controle nessa volta. Isso. A leve pressão do pé lá na parede pra te ajudar. Tirou o pé, dificultou tudo, tá? Esse apoio do pé tá te ajudando. E desce devagar. Isso. Esse uso um pouquinho do braço, dando um impulso, é válido, tá? Quer potencializar mais o abdômen? Você tira esse impulso do braço e usa mais o seu abdômen. Você vai sentir uma pequena diferença. Dez. Isso. Fez as dez. Muito bem. Agora você vai... O pé que tava lá embaixo, você vai subir aqui na altura do seu joelho, tá? E apoiar os pés na parede. Ai, Deus. Vai dificultar um pouquinho. Socorro, né? Então capricha no anterior, porque vai precisar pra esse aqui, tá? Eu tô... Aumentei um pouquinho a dificuldade. Pela na parede, uma leve pressão. Aqui é tudo igual. Sobe. Não vai. Concentra. Respira. Isso. E vai. Solta o ar. Isso. Uma dica... Continua, Carol. Uma dica. Quanto mais eu afastar o meu quadril aqui da parede, facilita. Quanto mais perto, dificulta. Então se você tá muito perto e não tá conseguindo, é só afastar um pouquinho e você vai ver que dá pra fazer. Pressiona o pé, solta o ar e sobe. Olha lá. Isso. Lembra de desenrolar aqui as suas costas devagar na descida. E desce. Mantenha o pé pressionado. É que eu tô indo pra trás. É, tem esse controle que a gente normalmente vai escorregando. Tá com o tapete escorregando aí? Pode fazer esse ajuste, não tem problema. Volta. Socorro. Que pilates calmo, né? Esse com grito. Eu falei que era tranquilo, mas nem tanto, né? Precisa de um pouco de concentração, mais um esforço. Temos. E desce. Mais duas. Mais duas. Solta o ar. Mais uma, Carol. Mais uma. Respiração. Gente, só pra vocês verem, como quando a gente muda o estímulo, muda tudo. O povo acha que ela consegue fazer tudo. Não, a gente mudou o estímulo. Não faço isso aqui. Mas eu tô aqui aprendendo e sofrendo. Isso. Respirou. Solta o ar e subiu. Isso. Pelo amor de Deus. Deu 10? Deu 10. Muito bem. Respira. Mantenha o pé aqui. Só que agora o que a gente vai fazer? A ponte ou elevação de quadril, tá? Bota o seu pezinho aqui na parede. Pezinho, gente. Eu vou me dar, querido. Seu pezinho aqui. Seu pezinho. Gente, o Leão não é querido. Ele me xinga o dia inteiro. Seu pezinho é 45. Agora a hora que liga a câmera, ele me fala de pezinho. Ai, gente. Eu fui na sua casa. Esses dias eu tinha um tênis grande lá. Eu achei que era do Rafa, mas tô vendo que... Enfim, vambora. Deixa o braço lá atrás. O braço é a mesma coisa no movimento. O que vai acontecer com o seu quadril? Vai tirar do chão e fazer uma elevação. O pé continua lá na parede. Então, o quadril vai subir. Quando subir, o seu braço que tava lá atrás, ele veio aqui pra frente. E quando o quadril descer, o braço volta pra trás. Isso. Eleva até encaixar o seu quadril lá em cima. Alinado com a sua... Isso. É, como a gente tá fazendo uma leve pressão aqui com os pés, então a tendência do corpo arrastar no movimento contrário. Esse controle que tem que fazer também. O pé apoiado, o controle é pra cima e a força não é pra trás. Pra manter esse controle. Isso. E volta. Respiração é importante, tá, pessoal? Todo movimento faz uma respiração completa, tá? Puxa o ar. Olha o quadril, respiração. Solta o ar pra voltar. E desce. Isso. De novo. Vamos subir. Carol, ó. Próximo eu quero que você pare um pouquinho em cima, tá? Só pra mostrar uma dica aqui pro pessoal. Ó. Forma essa linha do joelho, quadril, chegando lá no braço, tá? Então o quadril tem que estar bem alto. Pode descer. Isso. Continua. Mais uma. Sobe grande, grande, grande. O alinhamento do joelho aqui o tempo todo. E pode descer. Isso. Tudo bem? Aham. Tudo certo. Gente, momento. Não me abandona. Uh! Vamos embora. Nossa, gente. Agora vai aproximar o seu bumbum da parede com os pés elevados. Pode encostar tudo aqui. Mais um pouquinho. Pode até encostar o seu bumbum lá na parede. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Encostou. Deixa o braço relaxando aqui ao lado. Pernas estendidas. Vai continuar fazendo elevação. Só que agora o joelho tá estendido. Seu pé vai arrastar na parede até lá em cima quando o quadril subir. Vamos lá, Carol. Oh, Deus. Vamos. Socorro, Deus. Elevou o máximo. Força nesse abdômen pra sustentar um pouquinho de força no posterior também. E vai descer o pé. Não desgruda a parede. Sobe e desce. Arrasta, arrasta, arrasta. Força. E vai voltar. Esse é mais fácil, não é? Aham. Mas também já tá com a coluna cansadinha. Isso. Força. Tá fazendo uma pequena ajuda com os braços no chão, tá? Então o braço ele te dá esse apoio pra fazer subir e descer. Meu Deus do céu, pai. Respira, sobe. Respira, desce. Mais cinco. Mais cinco. Ela tá na pontagem ali que é pra não passar nada. O que você sente? O que tá mais sendo ativado, Carol? Ai, bunda. Posterior. Posterior e lombar. Um pouquinho de lombar. Porque tem que fazer esse encaixe do quadril, fazer força, tudo lá atrás. Tudo seu posterior trabalhando. Se tirar o braço, aí que você vai ver o negócio, tá? Mas deixa quieto. Deixa o braço ali. Deixa quieto, por favor. Deixa quieto. Falta uma. Isso. Tá contando, Carolzinha? Falta uma. Ai, eu tô achando tão difícil. Eu vou sentar aqui pra te ajudar. O que você acha? Eu não posso nem aquela marca. Fazer um treino hit pro Léo agora há pouco. É, quem acompanha sabe que eu também sofro em outros momentos. A vingança veio. Respirou? Evoluindo. Vai subir e parar na posição lá em cima. E a gente vai tirar uma perna da parede pra fazer o trabalho agora. Tá? Então, entra um pouquinho de equilíbrio. Um controle um pouquinho maior. O abdômen vai trabalhar também pra fazer esse controle da perna que vai sair. Vocês vão entender. Então, Carol, subiu. Congela lá em cima. Respiração. Uma perna e puxa o joelho lá na direção do seu peito e volta. Vamos fazer alternando as pernas. Lembra que tem essa ativação aqui, ó. Toda a cadeia posterior empurrando o seu quadril pra manter o alinhamento. E uma perna de cada vez desce e sobe. Puxa o seu joelho na direção do peito e volta. O braço tá ajudando. O quadril tá ativado. As costas tá começando a esquentar um pouquinho. Caramba, muito. Respira. Tudo quando respira, ajuda. E puxa e volta. Cinco. A perna que fica mantém o alongamento. E puxou e voltou. Ai, que vontade de fazer rápido. Não, respira. Sete. Quem colocou uma musiquinha de fundo aí, ó, bem tranquila, vai no ritmo. Respira e volta. Tô adorando, gente. O treino tá maravilhoso. Mais uma. Mais uma pra cada lado. Acabou. Acabou. Então devagar você desce. Menino. Ai, Léo, você acabou comigo. Vamos relaxar um pouquinho essa lombar? Vamos. Ajoelha, então, e senta nos calcanhares pra compensar a sua coluna. Gente do céu. Pegou a coluna aqui, pegou aí. Menino, preciso fazer mais disso, hein. Tô fora de fora pra ser vergonha. Isso, senta nos calcanhares, joga o peso lá pra trás, deixa o braço relaxando e respira. Olha que gostoso. Isso aqui é só 10 segundos, tá, Carol? Mentira, gente. Pode relaxar o tempo que você achar que for necessário pra compensar as suas costas. Respira. Muito gostoso. Aperta aí, Léo. Vou apertar um pouquinho. Isso aqui, se tiver uma ajuda em casa, ó, pede pra alguém colocar a mão, não é no meio das costas, é mais lá embaixo. Pressiona um pouquinho pra baixo. Uhul, gostoso. Fica mais gostoso ainda, tá? Uma leve compressão. Menino, sim, é bom demais. Gostoso, né? Ai, gente, vocês fizeram aí? Viram minha vergonha? Passaram vergonha de um também? Léo, preciso fazer mais disso. Por isso que tá na moda esse bagulho, né? Parece tão fácil no ofensivo, né? Mas olha... Pegou minhas costas, pegou um pouco do bagulho... Pouco, né? No começo pegou bastante. E agora, no final, eu senti muito posterior de coxa, muito coxa. A sustentação lá trabalha toda a parte posterior. Viu? E aí, dá pra fazer essa aula o quê? Três vezes na semana? Pode fazer, três vezes na semana. Arrasou. Faz aí, três vezes na semana. A gente vai fazer outras coisas também com parede, né? Nas próximas aulas, que tal? Vamos, vamos. Aí você vai... Isso. Coloca aí, o que vocês acharam? Tipo assim, ah, foi massa conseguir fazer? Ah, Léo, quero um pouquinho mais leve, ah, quero um pouquinho mais intenso. Já tô fazendo faz tempo. Escreve nos comentários o que você achou, pra gente também ir conseguindo se nortear e preparar coisas novas pra vocês. Exatamente. Fechou? Fechou. É nóis. Agora aguarde, tá? Que a vingança virar. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Não esquece de deixar o like aí. Tchau. Tchau.